Mais um mês Agora é a calçada A minha morada É a porta de um bar E três de vez Um beco sem sair Da cor a minha vida É beber e chorar É beber e chorar É beber e chorar Eu já não sei aonde eu parar É beber e chorar É beber e chorar Desce mais um Pra eu calibrar É beber e chorar É beber e chorar Eu já não sei aonde eu parar É beber e chorar É beber e chorar Desce mais um Pra eu calibrar Desce mais um Pra Alex Alves Calibrar Do que tá dias Do que tá noites vagando Pela rua levando Essa vida de cão A minha cama agora é a calçada A minha morada É a porta de um bar E três de vez Um beco sem sair Da cor a minha vida É beber e chorar É beber e chorar É beber e chorar É beber e chorar Eu já não sei aonde eu parar É beber e chorar É beber e chorar Desce mais um Pra eu calibrar É beber e chorar É beber e chorar Eu já não sei aonde eu parar É beber e chorar É beber e chorar Desce mais um Pra eu calibrar Desce mais um Pra Alex Alves Calibrar Dou que tá noites vagando Três de quando Filho